Olá, saudações a todos. Bem, eu vou aplicar uma técnica com o paciente agora de tratamento de um ilíaco. Na verdade, esse paciente não apresenta uma lesão de ilíaco em anterioridade à direita, ok? Onde eu vou aplicar uma técnica específica que ele vai seguir em uma posteriorização, ok? Então, eu mantenho o paciente deitado nesta posição. Vou inclinar o ponto dele do meu lado aqui. E o mesmo passo nos membros anteriores, cruzando a perna e o pisciclateral ao ilíaco que eu quero manipular. Mantenho o paciente nesta posição. Venho com a minha mão cranial, para a gente relaxar bem. Eu vou trazer e apoiar desta maneira, ok? Irei posicionado, então, a palma da minha mão na região da espinha ilíaca anterossuperior, aonde eu apresento o ilíaco em anterioridade. Solicito ao paciente uma inspiração profunda e solta o ar devagar. No momento da inspiração, eu aplico um trust. Então, movimento de alta velocidade e baixa amplitude sobre o ilíaco, no sentido da posteriorização do ilíaco. Ok?